As novas linhas de um quase morto Caneta em ebulição nas costas do Winamoto Renenci no underground, pau torto Sportinguista com os pifão, com o estilo a dragões do Porto Sons anagésicos, preparo uns cotovelos Flow, Arya Stark para cada MC de gelo Criativo no meio da madrugada, virou hábito Procurei a verdade na vossa boca, achei mau hálito Capitamos sinais do mainstream, quem diria Atrativos como os jardados com saias na ventania Brigador da rima nova, they call me macia But they don't know me like MF do E-C-A-O Def punk, nu e cru como funk Perigo ambulante como um gangsta junkie Hip-hop deu-me o poder, pensamento elástico Transformo, suas conversas, cirurgião plástico Nada contra a nova gera, seletivo Sob um bapswame em transe no transporte coletivo Safari lírico para matar amigos da onça Tantas linhas, costuro as próprias camisas de força Monkey Boys Forever, Monkey Boys Forever Hello Mainstream, Hello Mainstream Monkey Boys Forever, Monkey Boys Forever Hello Mainstream, Hello Mainstream Oh shit, material nocivo não imite Sinta o meu interior diluído em cada beat Se atacas, ninguém recua, é a nossa lei Sombrios como um retrato de Dorian Gray Flow surreal como um filme, boi no L.S. Xiongongo é foda, perguntei um ar e papel Capacidades infinitas de vos deixar triste Elevo-me, até pensaste que nunca me ouviste Fuck jealous, eras de plantão Malaicos nem vos piso, custa-me lavar as off-whites Fashion killer do underground Tom de pele que irrita mais que o pobre em sensão Sport Billy, beats em chamas providos de etanol Vídeos com mais views que o pôr do sol Um, prenda forever, último vingador Caneta comparada ao Mioneer do Thor Cuidado, não confundam arte com artistas O Zuckerberg libera, mas like, express, liricista Não vou incito, são os meus, um gajo promove No troncório e aquilo na rede G29 Um, dos melhores da geração, pois noventa Pergunta ao Tony Graff, ela sabe quem representa Volume 4 tem caminho, o limite é o penta Motivem os melhores, ajusto e até aperta, porque... We got the power like a He-Man Combo skills like a Killer Ho e claro, He-Man Microphone hang, we never sleep like a Batman He-Man solidas no mundo líquido, Bauman Bola e só não bastam nesse jogo que curtiste Usa caneleiras, essa merda é um ping-rist Monostério, merchandising, tranquilo Maturidade artística, sem mudar de estilo MONKEYBOYS FOREVER Hello mainstream Tchau, tchau.